Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu quero compartilhar com vocês um cronograma de estudos para quem quer se preparar de forma mais organizada, de forma mais estratégica para o concurso da Caixa Econômica Federal. Eu já fiz um desses cronogramas para o concurso do Banco do Brasil, mostrei ali uma forma diferente de se estudar, levando em consideração o nível de dificuldade das disciplinas e também a representatividade na prova. Muitos de vocês viram esse vídeo quando estavam estudando para o concurso do Banco do Brasil e me solicitaram para que eu fizesse esse vídeo novamente, só que para o concurso da Caixa Econômica Federal, antes mesmo de sair o edital. E também me pediram para fazer o cronograma de estudos para o concurso do IBGE. Hoje eu vou trazer para a Caixa Econômica Federal, mas mais para frente eu trago esse cronograma otimizado também para o concurso do IBGE. Então, para quem quer estudar aí para o concurso da Caixa Econômica Federal com antecedência, quer organizar bem, quer ver uma maneira mais estratégica para chegar lá no dia da prova muito bem, acompanha comigo no vídeo. O PDF desse cronograma aqui, eu estou compartilhando ele com vocês, vai estar na descrição do vídeo. Basta apenas fazer o cadastro lá na Hotmart, ou então se vocês já tem, basta apenas fazer o login, vocês vão ser direcionados lá para a página e faz o download totalmente gratuito e vocês vão elaborar ele de acordo com a realidade de vocês, vão adaptar ele de acordo com as necessidades. Eu vou explicar então como é que ele funciona, vou colocar na tela aí para vocês e aqui a gente tem esse cronograma. Primeiro, essa visão das matérias que estavam no edital do concurso da Caixa de 2021, que foi o último concurso da Caixa, o mais recente, com a particularidade de ter sido exclusivo para PCDs, mas ainda assim é o último concurso da Caixa, quando a gente para para pensar. O concurso de 2014 está com uma realidade muito distante, então eu estou me baseando no concurso de 2021 que foi a Banca CES Grand Rio que organizou. Inclusive, esse concurso está com muita cara de concurso do Banco do Brasil também, porque como é a mesma banca que elaborou, até a maneira que a prova é muito semelhante. Então eu acho que o novo concurso deve vir nesses moldes aqui, ou pelo menos muito mais próximo disso daqui do que foi com o concurso de 2014, por isso que eu estou me baseando nele. Então o que nós temos aqui de matérias? A gente tem a prova dividida em conhecimentos básicos e conhecimentos específicos, além, obviamente, da redação. Na parte de conhecimentos básicos, a gente tem três matérias, português, matemática financeira e conhecimentos bancários. Cada uma dessas matérias tem dez questões, cada uma dessas questões vale um ponto. Então quando a gente soma as 30 questões, a gente vai ter um total de 30 pontos. Isso corresponde a 50% da prova. Ou seja, a prova toda tem um peso de 60 pontos, porque aqui em conhecimentos específicos a gente tem as seguintes matérias. Noções de probabilidade estatística, conhecimentos de informática e atendimento bancário. Há cinco, dez e quinze, todas também com um ponto. Essa é uma diferença em relação ao concurso do Banco do Brasil, porque lá a gente tinha pesos diferentes para as matérias. Aqui todas têm o mesmo peso, o que muda mesmo é a quantidade de questões, dando, obviamente, destaque para o atendimento bancário, que está com 15 questões, é a matéria com mais questões. Aí a gente soma aqui, a gente vai chegar nos mesmos 30 pontos, 50% da prova. Então 50% conhecimentos específicos, 50% conhecimentos básicos. Então a pessoa, para gabaritar essa prova, ela teria que tirar 60 pontos. E redação, Renan? Redação teve no concurso de 2021, mas ela foi apenas eliminatória. Ela não foi classificatória. Então, independentemente da nota que a pessoa tirou aqui, se foi acima de 70 pontos, não fez diferença na colocação dela. Agora, se ela tirou abaixo de 70, aí ela estava eliminada do concurso. Então, de 70 para cima não teve diferença, só tinha que garantir esses 70 pontos. No concurso de 2014, era a CESP que realizou o concurso, a gente tinha redação e essa redação, além de ser eliminatória, ela também era classificatória. Então, fazia diferença a nota que você tirava na redação. Nesse concurso, o importante mesmo era não tirar menos do que 70 pontos na redação. Então, por isso que ela não soma na pontuação aqui. Bom, continuando aqui. Agora, a gente coloca a representatividade de cada uma dessas matérias em relação à prova. Então, percebam aí que em português dá quase 17% para a prova, assim como matemática financeira, conhecimentos bancários e conhecimentos de informática. A matéria com mais peso, com certeza, atendimento bancário com 25%. Por que essa representatividade é importante? Porque a gente está fazendo os cálculos aqui que essa planilha vai nos dar o quanto de tempo a gente tem que dedicar para cada matéria. E uma das variáveis que vai ser olhada para se calcular esse tempo é justamente a representatividade da matéria na prova. Mas não é só isso. Porque eu acho importante duas coisas. Uma é, com certeza, a representatividade da matéria na prova. E outra é o nosso nível de conhecimento naquela matéria. Ou o nível que a gente sente de dificuldade naquela matéria. Ou ainda, a dificuldade que aquela matéria tem. Porque vamos supor aqui que noções de probabilidade estatística ela é a matéria com a menor representatividade na prova. Apenas 8,33%. Mas vamos considerar que eu acho que ela seja uma matéria muito difícil. Então, eu entendo que eu tenho que dedicar um tempo um pouco maior a ela e não deixar ela totalmente de lado só porque ela representa pouco da prova. Porque eu vou ter um tempo aqui de aprendizado que vai demandar mais horas. Por isso, colocar um pouco mais de tempo aqui. Mas não colocar tanto tempo assim, porque ela não representa tanto da prova. E é isso que essas duas variáveis vão fazer. Elas vão olhar a representatividade da prova e o nível de dificuldade que eu tenho na matéria ou que eu considero aquela matéria. E esse nível de dificuldade, ele está aqui, nessa escala. A gente tem nível 1, nível 2 e nível 3. Nível 1, eu considero aquela matéria fácil. Ou eu já domino ela muito. E, para mim, ela seria fácil. Aí tem médio e tem difícil. Então, por exemplo, aqui em atendimento bancário, eu coloquei aqui que essa matéria tem o nível de dificuldade 3. Então, levando em consideração a representatividade dela, que é de 25% e o nível de dificuldade que eu coloquei, o novo índice ajustado de representação na prova vai ser de 32%. Ou seja, subiu. Subiu porque eu estou dando mais importância a essa matéria. Mas se eu tivesse colocado aqui o nível de dificuldade em 1, aí a representatividade ajustada dela ia ter diminuído bastante. Por mais que ela tivesse muita representatividade em pontos na prova, o meu nível de importância para ela já não foi tão grande. Daí caiu aqui. Mas vamos deixar aqui em 3, porque eu considero, pelo menos, uma matéria que é importante e é difícil porque tem muita interpretação. E aqui eu ajustei de acordo com o que eu enxergo assim as demais matérias. Nível de dificuldade 2 para todas, não considerei nenhuma fácil. Mas aqui é justamente a ideia, vocês adaptarem a realidade de vocês. Se vocês estão muito bem em português, coloca nível de dificuldade 1 aqui. Não precisa deixar em 2 ou até mesmo em 3. Então, isso daqui vocês vão ter que analisar de acordo com a realidade de vocês. O que eu considero um bom benchmark para a gente saber se a gente está bem ou não na matéria? É o nível que a gente está tendo de aproveitamento nas questões. Qualquer nível acima de 90%, se a gente está pegando todas as matérias, todos os conteúdos daquela matéria e está mantendo o percentual de índice de acerto de mais de 90%, eu entendo que a matéria em si já está bem dominada. Mas é como eu enxergo. Aqui vocês, então, vão preencher e a gente vai para essa segunda planilha aqui que ela vai nos dar exatamente o ciclo de estudos. Eu gosto de estudar da forma de ciclo de estudos. O que é isso? O ciclo de estudos é o tempo que eu vou levar para passar todas as matérias do edital. Aqui são 6 matérias que a gente tem no concurso da Caixa. Se eu elaborar um ciclo de 2 dias, significa que durante 2 dias eu vou ter passado por todas as matérias. Se o meu ciclo for de 1 dia, significa que naquele dia eu vou passar pelas 6 matérias. Ou seja, eu vou estudar as 6 matérias. Eu gosto de fazer isso, de intercalar as matérias. Eu não gosto de pegar uma única matéria e ficar um dia inteiro nela, não. Eu já falei isso para vocês, já compartilhei a maneira como é que eu estudo. Eu gosto de fazer essa divisão. E a maioria da galera que é aprovada em concursos grandes, em boas colocações, eles também fazem dessa maneira. Então, o ciclo de estudos é isso. É quanto tempo eu vou demorar para passar todas as matérias do edital. Como são só 6 aqui, eu coloquei um ciclo de estudos de 2 dias. Estudando 3 horas diárias. Mas isso daqui, de novo, vai variar de acordo com a disponibilidade de tempo de cada um de vocês. Entendo que nesse momento pré-edital aqui, dá para se estudar um pouco menos de horas. Aqui vale mais a consistência. Depois que saiu o edital, seria bom se esse número aumentasse. E uma outra dica que eu dou para vocês, quanto mais horas diárias vocês têm para estudar, menor pode ser o ciclo de estudo de vocês. Se daqui a pouco vocês estão estudando entre 7 a 8 horas diárias, que pode acontecer, tem gente que faz isso, eu entendo que o ciclo, ele poderia ser muito bem de um dia, porque a gente tem 6 matérias só. Então, isso vai levar em consideração o tempo de vocês. Por outro lado, quanto menos horas diárias vocês tiverem, eu entendo que o ciclo deve ter mais dias. Porque senão, vocês vão acabar estudando 15, 20 minutos de cada matéria por dia, e aí já não compensa muito. Eu acho que quando vocês estiverem pegando alguma coisa, vocês vão ter que trocar de matéria. Bom, e através do índice de ajuste que a gente calculou lá para cada uma das matérias, levando em consideração a representação dela na prova e também o nível de dificuldade, ele vai nos indicar que quantas horas que a gente tem que estudar daquela matéria para cada ciclo. Então, nessa situação aqui, a gente tem um ciclo de 2 dias com 3 horas diárias. Isso significa que o meu ciclo aqui tem um total de 6 horas. Se eu tivesse um ciclo de, vamos supor aqui, 4 dias, eu não vou colocar tanto assim, vamos colocar 3 dias, e vamos colocar aqui 6 horas diárias. Aí eu teria um total de 18 horas nesse ciclo para estudar. E aí perceba que quando ele faz o cálculo, ele leva em consideração isso. Ele está levando em consideração aqui que eu vou ter que estudar dessas 18 horas, 5 horas e 47 para atendimento bancário, 2 horas e 34 para português, e assim por diante. Mas vamos deixar ali que nem estava antes, 3 horas diárias e 2 dias de ciclo. Até porque eu já montei aqui, dia 1 e dia 2, 1, 2 e 3 horas. Bom, com isso, levando em consideração esse tempo que eu coloquei aqui, o cronograma nos diz que a gente tem que estudar 1 hora e 55 de atendimento bancário e aproximadamente 1 hora das demais matérias com exceção de noções de probabilidade estatística que está pedindo aproximadamente 48 minutos. Vocês não precisam seguir exatamente a risca desses tempos aqui. Eu, como eu enxergo. Isso daqui tem que ser mais uma base, uma referência. Se eu começar a me apegar muito à metodologia aqui, muito aos detalhes, eu vou começar a dar importância ao que não é importante. Isso daqui é só para ser uma ferramenta. A finalidade, o fim da coisa é o estudo propriamente dito. Então, eu uso como referência. Como assim, Renan? Eu vou colocar aqui, no primeiro dia que eu tenho que estudar uma hora de atendimento bancário. Eu não vou estudar 50 e poucos minutos só para fechar 1 hora e 55 exatamente. Então, atendimento bancário não. Atendimento bancário. Aqui eu estudei em uma hora. Aqui eu estudei mais uma hora. Então, eu fechei as duas horas que eu tenho que estudar dessa matéria aqui no ciclo. E vou completando aqui com as demais. Português, que ele está pedindo 51 minutos ou arredondo para uma hora. E depois eu faço a compensação e já mostro para vocês. Conhecimento de informática. Conhecimentos bancários. E matemática financeira. Percebam aí que faltou noções de probabilidade estatística. Mas é porque ele está pedindo para eu estudar quase que a metade do tempo. Então, o que eu faria? Esse seria o ciclo de estudos A. E eu viria aqui e colocaria um ciclo de estudos B. E trocaria aqui o A pelo B. Estou mostrando como vocês podem fazer de acordo com a realidade de vocês. E tiraria uma dessas matérias aqui que eu deveria ter estudado 51 e estudei em uma hora. Então, por exemplo, aqui eu vou tirar português e vou colocar noções de probabilidade e estatística. Certo? E aí, no próximo, montaria ainda um ciclo de estudo C. No próximo, ao invés de tirar português, no próximo, na verdade, eu tiraria noções de probabilidade estatística e voltaria com português. Aí, no próximo ciclo de estudos, eu, em vez de sacrificar português, sacrificava outra matéria. E assim, até fechar ali os dias que a gente começa a repetir o primeiro cronograma A. Então, pode ser que aqui, nessa situação, tenha quatro, cinco, quatro ou cinco, seis ciclos de estudos. Mas, depois que eu fiz uma vez, é só eu ficar repetindo eles até o dia da prova. Ou, pelo menos, até sair o edital e a gente precisar fazer os ajustes aí nas matérias. Mas, assim, é só uma ferramenta para vocês se organizarem um pouco melhor. Estou mostrando, assim, como é que eu faria, tá? Se eu fosse colocar no papel. Eu, quando eu estudei para o Tribunal de Contas da União, que foi o último concurso que eu fiz, eu também usei disso. Eu usei ciclo de estudos e eu estudava um determinado tempo cada matéria, porque, querendo ou não, é uma forma mais organizada de se fazer. Uma vez que eu defini isso, foi só seguido o início ao fim até o dia da prova. Ah, então, galera, quando saiu o edital, efetivamente, que a gente tiver ali as matérias propriamente ditas, aí vai ficar mais fácil da gente organizar com o que vem e vou gravar um novo vídeo, obviamente, para trazer para vocês esse novo cronograma. Mas, por enquanto, para quem quiser já ir estudando todas as matérias, eu recomendo vocês fazerem o download e testarem essa ferramenta. E, Renan, quanto à redação, como é que tu faria? Olha, eu disse para vocês que a redação, a nota, desde que seja maior que 70 pontos, não vai influenciar tanto. Então, eu deixaria a redação fora desse cronograma de estudos. Eu não colocaria ela. Eu, assim, faria um texto a cada... uma vez por semana, num sábado, num domingo, pararia um pouco e tentaria fazer um texto de acordo com o que já caiu aí de textos em últimos concursos bancários, pegar como é que foi abordado e fazer esse texto. Eu treinaria assim, não acho que precisa dedicar muito tempo, não. Mas, se a pessoa achar necessário, dá para adicionar mais uma matéria aí também no cronograma. Tá bom? Um abraço para vocês e ficamos por aí. Quem quiser assistir e já ir estudando conhecimentos bancários, lembrando que tem a playlist ali no canal. Até mais. Tchau.